O canal está cruzando, depois vai para o campo. E aí, Nininho, você voltava com quem para o segundo tempo? Tirava quem, colocava quem para a volta para o segundo tempo? Primeiro, provavelmente, ele deve tirar a Borel, que já tem amarelo. É fácil de tomar cartão. Entrar com o André e o Rildo no lugar de Davó, que Davó já está fraco. Já tem várias partidas e não está produzindo nada. Depois que teve aquela fumaça dos dois golzinhos, aí não está jogando nada. Entrava com essas duas substituições, logo no início. E você, Tony, vinha com quem para esse segundo tempo? Trocava alguma peça aí? No momento, só tiraria a Borel, a do cartão dele. Ainda manteria o time durante 10 minutos, 15 minutos, para ver a reação. E aí, depois de antes, se eu não melhorar, aí fazia a mudança de peças. E você, irmão, trocaria alguma peça aí, para a volta para o segundo tempo? Para reverter esse quadro aí e abrir o placar e sair daqui contra o triunfo? Mudar estratégica e empurrar a bola para dentro, que está faltando, finalização só. Eu já vinha, tiraria a Borel, que já tem o amarelo, para não ser exposto. Tirava a Jacaré, colocava a Rildo e tirava a Davó e colocaria a Raí. Vinha com essas três mudanças logo, sem pensar e sem titubear, que temos que sair daqui hoje com os três pontos, que será de fundamental importância. Se quiser, abrir a uma vantagem ou permanecer com a vantagem que tem. Tem que triunfar, não tem outro resultado. Bora, Bahia!